Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play, tá certo? Gente, esse calendário é a terceira parcela do lote 2. Esse lote é o lote que recebeu a primeira parcela em maio, a segunda parcela em junho, está recebendo agora. Em julho vai começar a receber os saques e já foi liberado pelo Ministério da Cidadania o calendário da terceira, da quarta e da quinta parcela referente a esse lote. A gente vai ao longo dos dias, vai divulgando para vocês, é muito importante que vocês compreendam as descrições, as informações que a vocês, para vocês compreenderem qual será a sua parcela. Então vamos lá divulgar a parcela de depósito e depois a parcela de saque, tá certo? Janeiro, 22 de julho. Nascidos em fevereiro, 24 de julho. Nascidos em março, 29 de julho. Nascidos em abril, 31 de julho. Nascidos em maio, 5 de agosto. Nascidos em junho, 7 de agosto. Nascidos em julho, 12 de agosto. Nascidos em agosto, 14 de agosto. Nascidos em setembro, 17 de agosto. Nascidos em outubro, 19 de agosto. Nascidos em novembro, 21 de agosto. E nascidos em dezembro, 26 de agosto. Não se preocupe que nós vamos passar mais uma vez. Essa tabela é a de depósito no aplicativo Caixa Tem, tá certo? Nascidos em janeiro, 22 de julho. Nascidos em fevereiro, 24 de julho. Nascidos em março, 29 de julho. Nascidos em abril, 31 de julho. Nascidos em maio, 5 de agosto. Nascidos em junho, 7 de agosto. Nascidos em julho, 12 de agosto. Nascidos em agosto, 14 de agosto. Nascidos em setembro, 17 de agosto. Nascidos em outubro, 19 de agosto. Nascidos em novembro, 21 de agosto. E nascidos em dezembro, 26 de agosto. Lembrando que essa é a terceira parcela para o lote 2 que foi pago. A primeira parcela em maio, a segunda em julho nos aplicativos. Está retirando agora o saque. Então, gente, foi passada a terceira tabela depositada no aplicativo Caixa Tem. Agora eu vou passar para vocês o calendário de saque da terceira parcela, lote 2. Preste atenção, tá certo? Nascidos em janeiro, 25 de julho. Nascidos em fevereiro, 1 de agosto. Nascidos em maio, 1 de agosto. Nascidos em abril, 8 de agosto. Nascidos em maio, 13 de agosto. Nascidos em junho, 22 de agosto. Nascidos em julho, 27 de agosto. Nascidos em agosto, 1 de setembro. Nascidos em setembro, 5 de setembro. Nascidos em outubro, 12 de setembro. Nascidos em novembro, 12 de setembro. E nascidos em dezembro, 17 de setembro. Vamos passar mais uma vez para vocês. Essa é a tabela de saque, tá certo? Janeiro, 25 de julho. Fevereiro, 1º de agosto. Março, 1º de agosto. Abril, 8 de agosto. Maio, 13 de agosto. Junho, 22 de agosto. Julho, 27 de agosto. Agosto, 1º de setembro. Setembro, 5 de setembro. Outubro, 12 de setembro. Novembro, 12 de setembro. E finalizando, dezembro, 17 de setembro. Então esse foi o calendário de depósito e saque para o lote 2, terceira parcela. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo e divulgar porque tem várias pessoas que ainda não sabem que os calendários já foram aprovados pelo Ministério e são oficiais. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu gostei que ajuda muito, tá certo? E aguardem os próximos calendários. Ainda tem muito calendário para vir. E eu peço mais uma vez, olhem a descrição do vídeo. Prestem atenção no que a gente está falando para você compreender qual é o seu calendário, tá certo? Até a próxima!